potência, testada e aprovada do canal da camuflagem Oliveira olha o P10 da camuflagem aí colocando disponível a minha P10, simples 100% original, nada de costumização nela, a não ser a manutenção que a gente faz com toda a paciência e coroa e culatra tá bom? Nada demais, não tem pré-câmera, não tem ensaio leve, nada mas veja a P10 você mesmo pelo vídeo aí, tira suas conclusões e vê se vale a pena você comprar essa P10 ou não tá? Agradeço a todos vocês tchau, obrigado, fui! agrupamento tá lá no final do vídeo, esqueça de ver não, viu? olha aí galera é... ela deu vou ver se eu consigo baixar o máximo que eu puder aqui tá, eu baixei até o décimo tiro, 259 vai padronizar, 57, 57.1 57.7, aí isso aqui deu um zero, não sei porque foi que esse deu zero, mas o chume saiu 255, 257, 27.7 ponto 1, 255 ponto 4, aí teve isso aqui 253.8 foi o mais baixo e tudo empadronizou, 257, 256 27, 255 257, olha aí pra vocês verem aí ó tá? Olha só a calibragem dessa luneta com esse chumbapê tá? é o chumbapê é o chumbapê de custo-benefício hoje no mercado é o melhor que se encontra, tá? eu na minha opinião eu acho bem superior do que Raul e Dom, superior assim em qualidade, caiu no gosto do povo é um chumbo que trabalha super bem os magazins que eu usei eu usei um de 9 tiro tá? eu usei um de 13 tiro porque esse magazin faz mais de 3 anos tá? ele tá comigo e eu usei um de 12 tiro tá galera? é essa aqui é a minha P10 essa é a minha P10 tá? vou mostrar ela aqui pra vocês vocês estão vendo esse risco aqui ó foi um abençoado que colocou o adesivo nela tá? e riscou com o estileto pra cortar o adesivo você tá me vendo isso aí ó? ó você está vendo isso aí? ó tirando isso aí a carabina não tem marca de uso em canto nenhum tá? olha o sobre sim e um detalhezinho de nada aqui nesse canto aí ó tá vendo? sobre canto perfeito sem marca de uso olha aí ó vamos pro cilindro de novo cilindro isso é só sujeira ó tá vendo? poeira que eu tava tirando esse lado de cá já não tem a marca do estilete olha aí ó carabina intacta 100% original dando esse VO aí lembrando galera testada aprovada que eu enchi ela em 250 bar não chegou a 100% 250 bar não a do 190 bar olha aí olha aí 190 bar certo? a carabina gastou 60 bar e deu 34 disparos fez um ponto de um ponto 17 foi uma coisa assim tá? eu considero as carabina eu considero as carabinas gastando 2 bar por tiro pra dar essa velocidade padrão e ela conseguiu dar essa velocidade aí galera de 257 quase 260 praticamente nesse VOzinho a mola do martelo a quantidade de mola que tem pra fora você tá vendo isso? a reguladora dela eu deixei 125 bar olha a quantidade de mola do martelo que tem pra fora tá? ver se a câmera foca melhor aí ó aí ó tá vendo? enfim tá aqui a carabina vai estar disponível a venda vou precisar de levantar uns capal aí e essa belezura vai estar disponível a venda assim como tem a cometa ainda disponível tá? eu tenho duas cometas vocês já viram o trabalho da cometa aí é da nossa carabina mais custo-benefício que eu acho do mercado que vem com mais qualidade carabina regulada sistema de gatilho trava ela é ferrolho mas o puxo é bem curtinho carabina linda linda tá? essa P10 aqui é do meu amigo Jefferson lá de Dicó é ele que tem um clube de tiro loja de tiro quer dizer loja de esportivo de arma né? vem todo tipo de arma que você quiser de fogo a loja dele é 100% legalizada é um caboclo testado e aprovado tá? essa super jumba aqui eu coloquei o cilindro nela ficou linda demais precisão demais com viola de 290 reabri mesmo aí o fluxo tá galera? é isso aí e continuamos com nossos acessórios como vocês conhecem roupas camufladas chega semana que vem os magazines tá? pra apresentar um pouco na minha oficina aqui a vocês aqui é meu compressor meu cilindro né? meu outro cilindro isso aqui é um M40 de um amigo faz dias que tá aqui pra mim mexer nela caramba eu tô dependendo de uma peçazinha por isso que eu não mexi tá? é isso aí ó devagarzinho não pra se organizando a pp700 tá ali na caixa tá? pra nós terminar concluir de concluir quando chegar a peça beleza? só tenho a agradecer a todos vocês que acreditei no nosso trabalho a p10 não está disponível tá bom? é... eu vou só mostrar o agrupamento dela pra vocês verem agora o agrupamento dela como é que ficou deixa eu ir buscar aqui o alvo pra cá pronto galera eu trouxe o alvo aqui pra dentro da minha oficina foi buscar ali fora a 25 metros vamos lá primeiro disparo pra centralizar o alvo beleza? aqui é o magazine de 13 disparos esse magazine aqui que nós temos mas já é em outro modelo tá? esse aqui é o modelo antigo esse magazine faz 2 anos que tem comigo tá comigo 13 disparos certo? agora o magazine de 9 disparos e foi esse aqui ó teve esse firezinho aqui no caso tem 8 aqui dentro tá? olha só meu dedo menino não vai caber dentro do alvo 9 disparos agora agora o de 12 disparos que é o menino fabricante do 9 disparos esse ainda foi melhor a cabeça do parafuso galera olha a cabeça do parafuso da coroa ó aqui são 12 com 9 21 é isso com mais 3 34 tá vendo? olha só esse agrupamento olha esse não sei porque foi esse firezinho aqui e esse aqui de 13 galera isso aqui não foi fire não viu? foi só o ajuste da luneta que foi o primeiro disparo aí eu centralizei aqui e o resto foi tudo dentro do alvo ó tá vendo? dentro do X só para vocês terem noção do agrupamento dessa minha carabina como é que ela é tá? preste atenção galera que isso aqui é um guia do sobrecano da P10 ó o guia vai cobrir todos os agrupamentos ó deixa eu mostrar uma coisa linda aqui para vocês linda linda da minha vida ó minha princesa que chegou aqui acordou e foi papai estava dormindo acordou disse que veio na oficina onde o pai está a vidinha dele deixa o Lorena deixa o os seguidores de papai e o seu também deixa o deixa o papai princesa linda de meu pai é isso aí galera olha aí ó fico namorando aí com esse agrupamento aí isso é uma pré-câmera isso é uma disparadora retificada olha só vocês estão me entendendo vocês estão entendendo o que é uma cabeça no dedo menino só teve esse fardo mesmo assim para quem derruba fruta não erraria tchau obrigado fica com esse resultado aí a carabina está 100% a vida e disponível e fica com Deus um excelente tarde tchau